Boa tarde, gente. Olha só, Sônia Abrão, temos aí descompramentos daquela história que começou com a live do Lucas no elevador, né, expondo a ex-noiva, a Júlia Franhani e o Segurança. A gente sabe que depois daquilo, a vida da menina virou inferno, sendo até hostilizada na rua, e ela, naquele momento de desequilíbrio emocional, chegou até a tentar contra a própria vida, mas felizmente ela passou corrida às pressas. Pois bem, Sônia Abrão, nessa entrevista que nós fizemos aqui no A Tarde é Sua, eu lembro muito bem que eu perguntei de forma muito clara pra ela se existia alguma possibilidade de uma reconciliação no futuro, ou se era um término definitivo, né, um ponto final aí, definitivo no namoro com o Lucas Penteado. E ela disse que não havia a menor possibilidade, que ela estava muito machucada. Pois bem, Sônia Abrão, palavras jogadas ao vento, porque eles retomaram a relação, é, eles retomaram o relacionamento, ela decidiu perdoá-lo, e essa atitude, claro, gerou um desgaste muito grande na família da menina. A família tá revoltada, inclusive ela tá querendo retirar, tá querendo não, já retirou a ação que ela movia de forma conjunta com o Segurança, né, os dois estavam processando o Lucas Penteado, o Segurança também foi exposto de uma forma covarde nessa situação toda, ela retira a queixa, perdoa o ex-Big Brother. E reata o noivado. Reata o noivado com ele, né, e a mãe dela, com quem eu conversei hoje pela manhã, a dona Domênica, ela disse o seguinte, com essas palavras, tá, Sônia? Aliás, ela tá acompanhando aqui o nosso programa, ela disse exatamente o seguinte, ó, eu orientei, eu puxei a orelha dela, fiz tudo que uma mãe podia fazer. Se ela não tem ombredade, se ela não tem a dignidade de retomar o relacionamento com esse cara, ó, tô nem aí mais. A mãe lavou as mãos? Lavou as mãos, Sônia, porque ela disse, ó, ela orientou como mãe e deu a bronca como mãe, ela puxou a orelha da filha e disse que não era o correto, porque esse rapaz só tava afundando a vida dela, e se ela quer insistir no erro, ela lava as mãos dela. Agora, o que ela quer corrigir, Sônia Abrão, e vai usar o nosso programa, a audiência aqui, a força do seu programa, Sônia Abrão, pra poder dizer a verdade, na verdade, o que foi dito em vários veículos de comunicação, é que ela expulsou a menina de casa depois que ela retomou esse relacionamento. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Pois tem, Sônia Abrão, vamos a esse ponto que ela fez questão que nós frisássemos aqui no A Tarde é Sua. Isso não existiu, ela não expulsou ninguém de casa, até porque desde que essa live foi ao ar e a vida da menina virou um inferno, ela nem estava mais morando na residência da mãe, ela estava em um retiro espiritual, né, pra poder... É, pra poder equilibrar as ideias, enfim, poder se restabelecer, então ela nem estava morando em casa, então não teria como ela ter sido expulsa de lá. Ela estava em um retiro espiritual, se acertou com o Lucas, o próprio ex-Big Brother foi até o retiro espiritual, e levou a menina de lá, e levou pra um hotel, por sinal. Nesse momento ela está morando em um hotel aqui em São Paulo, e todas as despesas estão sendo custeadas pelo ex-Big Brother. E aí ela até me disse, ó, Sônia, se esse rapaz gostasse tanto da minha filha, ele teria levado pra casa, não pra um hotel. A maior prova que ele não gosta da minha filha é que ele está mantendo ela num hotel. Se gostasse, levava pra casa, pra família. Não sei, sim, sim. Eu também concordei com o que ela disse. E a informação que me foi passada pela própria mãe é que agora, morando nesse hotel, né, com o Lucas lá bancando tudo, eles teriam marcado o encontro, o ex-Big Brother teria simplesmente dado o bolo na menina, marcaram, ele não apareceu, aí começa novamente um desentendimento, e ela, num novo momento de surto, teria novamente chegado a esse extremismo de uma tentativa frustrada do suicídio. É a segunda vez que ela tenta o suicídio em menos de um mês. Quem me disse isso foi a própria mãe, que foi a informação que chegou até ela. Então, realmente, a situação está perigosa. Não é, mas mesmo assim a mãe lavou as mãos, não foi no hotel pegar a menina, como é que está essa situação, gente? Não dá pra lavar as mãos se ela está tão frágil emocionalmente, que de novo, porque ela levou um cano numa noite, porque o noivo não apareceu, ela tenta outra vez contra a própria vida. Alguma coisa aí está errado. Já começou a estar errado, como é que ele vai lá no retiro e sai de lá com a menina? Alguém avisou a família? Porque um retiro espiritual pode ser uma coisa light, pode não ser. Pode ser um período para uma pessoa se reestruturar de uma forma mais profunda. Isso requer um acompanhamento. Não é assim, alguém chega e leva embora. Ou a própria pessoa pega e fala, eu vou embora, sem que alguma coisa aconteça. Alguém da família seja avisado, ou tenha uma conversa com essa menina. Sei lá, alguém deve ali dentro ter percebido que ela não estaria na melhor forma física e emocional para encarar a realidade aqui fora. Essa realidade que ela já tinha sido vítima, que ela foi para o retiro espiritual para tentar se curar dos traumas. E sai assim e de repente é colocada num hotel. Eu não concordo muito com o que você falou, não, Bruno, de que se ele gostasse dela, teria levado para casa. A gente sabe que a família é humilde, que ele mora num apartamento pequeno, que ele conseguiu, através de uma vaquinha, um dinheiro para comprar uma casa maior para a mãe, mas isso ainda não foi realizado. Às vezes ali não tem como acomodar a menina. Então ele colocou no hotel o problema de um espaço físico no local onde ele mora e que todo mundo sabe que realmente não é dos maiores. Ali cabe a família e olhe lá, não cabe mais uma pessoa. Mas numa segunda tentativa de suicídio, não tem que levar ela para o hotel, tem que levar ela para uma clínica. Sim, não, tem que, sabe, a mãe dela tem que estar nessa história. Tem que chegar, levar para um psiquiatra, tem que levar no psiquiatra, fazer um acompanhamento severo e levar para uma clínica. Não é simplesmente pegar e levar, eu vou colocar ela aqui num hotel e ela vai ficar. Ah, não, não é isso, sabe? É a segunda vez, segundo o relato da própria mãe, segundo o relato do Trônia. O Bruno está trazendo essa informação. E eu não sei, eu fico com essa impressão, colocando até ok, ela está bem, está confortável, não é? Agora, eu não sei se ele estava indo lá constantemente e dessa vez ele não foi ou se ele colocou a menina lá e simplesmente não apareceu. Porque aí a impressão que a gente fica, e eu lamento muito ter essa impressão, é que ele tirou a menina da clínica com essa reconciliação de noivado para simplesmente ela acabar com esse processo, né? Em relação a ele, pode ser, e essa possibilidade me deixa muito triste, me deixa muito indignado, porque isso a gente não espera dele, não. Então, precisa ver como é que estava esse relacionamento, não devia estar bem.